E um jovem de 24 anos morreu após ser baleado por policiais militares na zona norte de São Paulo. A APM diz que o rapaz era um suspeito de roubo e que teria iniciado uma troca de tiros. Já a família de Vinícius da Silva diz que ele é inocente e que nunca se envolveu com o crime. Bruna Macedo ao vivo tem as informações. Bom dia. Bom dia, Casa Grande e a todos que acompanham a gente aqui no SBT. Essas são duas versões. O Vinícius da Silva, de 24 anos, morreu, portanto, depois de ser atingido por um tiro da polícia militar. Isso aconteceu nesta terça-feira, tá? E existem, como você falou inicialmente, duas versões sobre esse caso. A versão da polícia é que Vinícius reagiu a uma abordagem policial e que fugiu junto de um comparsa, o que teria, portanto, iniciado uma perseguição. Os dois estariam envolvidos em um roubo à residência, que aconteceu em Mairiporã, na Grande São Paulo. Um deles teria atirado contra os policiais que revidaram e, nessa troca de tiros, portanto, Vinícius morreu no local e esse comparsa teria sido detido instantes depois a essa troca de tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Casa Grande, o caso foi registrado como disparo de arma de fogo, resistência e morte decorrente de intervenção policial pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. E as armas envolvidas na ação foram apreendidas e encaminhadas, portanto, à perícia. Não foram divulgadas informações sobre a prisão desse segundo suspeito, tá? Essa é a versão da polícia. Agora nós vamos à versão dos familiares. Tanto a família quanto os amigos do Vinícius pedem uma investigação sobre esse caso. Os moradores, inclusive, do bairro Jardim Deise, na Zona Norte de São Paulo, chegaram a se reunir em protesto pela morte do jovem, tá? Porque, segundo eles, a polícia matou um rapaz trabalhador que não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime. A mãe dele, do jovem, em conversa com a nossa equipe, disse que o filho tinha saído de casa junto com ela para comprar pão. E ela pede, portanto, uma investigação e também justiça, tá? O caso segue, portanto, em investigação no DHPP. Certamente a gente vai acompanhar aí os desdobramentos desse caso, mas é algo que realmente chama a atenção, Casa Grande. Exatamente. As imagens mostram a angústia por parte dos parentes, vizinhos, enfim, pessoas próximas a esse jovem, num cenário de dupla versão. Essa dupla versão sempre, num primeiro momento, traz angústia por parte daqueles que são próximos à vítima. Por outro lado, agora tem a investigação que é feita pela Polícia Civil, justamente para tentar entender o cenário em que esse caso aconteceu. É importante a gente ficar de olho, viu, Brunar? Vamos deixar aí no nosso radar de informações para ir atualizando e compartilhando o pessoal de casa. Obrigado, até já.